Boa história, combina bem, gira e fúria. Aprendi desde cedo a aceitar as súbras. As trevas são apenas o começo. Bem-vindo a Sunnors Lift. Trinta segundos para a liberação das tropas. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O inimigo foi eliminado. A fúria está em suas mãos. Liberte-a. O inimigo foi eliminado. Eu carei o inimigo foi eliminado. Eu extermeni o Dark. Quem ouça me enfrentar? Os inimigos. O que acontece com o seu propósito? 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 Isso te serviu para afiar meu foco e me amanhã. Não, não, não. Não há como escapar. 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 Eu compro, eles morrem. Simples. Eu compro, eles morrem. 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 Eu compro. Eu compro, eles morrem. 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 Eu compro. Eu compro. Seu equipe destruiu o mini Vitor Su equipe destruiu o bromeco Sua equipe destruiu o bromeco A Stevenson A Stevenson Sua equipe destruiu o bromeco